Aqui vai uma dúvida do Laércio, que nos enviou um e-mail, Laércio de Florianópolis, e ele pergunta o seguinte, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte, ao homem é dado morrer uma só vez. Como alinhar esse conceito de Paulo, escrito na sua epístola, com os postulados reencarnacionistas do Espiritismo? Quando Paulo estabelece que ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois vem o juízo, Paulo se refere ao ser humano encarnado, o que significa dizer que homem, o verbete homem, significa o homem encarnado, o ser material, o homem físico. Portanto, não está em nenhuma contradição com o pensamento reencarnacionista, não apenas da doutrina espírita, mas também do cristianismo primitivo, porque os cristãos primitivos, nós acreditamos, também eram reencarnacionistas. Se examinarmos várias passagens do Evangelho, algumas das quais podem, inclusive, serem deduzidas dos escritos paulinos, chegaremos a essa conclusão. Diante de uma coletânea de passagens do Novo Testamento, que parecem apontar para a reencarnação, pegar esse trecho isolado como forma de sustentar a ideia da unicidade da vida, isso é, da existência, de que só existe uma existência física, biológica, é um recorte parcial e, por que não dizer, limitador para a compreensão bíblica. Como eu costumo dizer, se a gente quiser recortar determinadas frases isoladas da Bíblia, a gente vai ter, inclusive, frases onde diz que Deus não existe. E no versículo seguinte, afirma o ímpio, isso é, afirma o pecador. Então, se a gente quiser recortar passagens assim, isoladas, a gente vai encontrar tudo na Bíblia. A verdade é que a colocação de Paulo na Epístola aos Hebreus se refere ao homem, isso é, ao ser encarnado. Flávio, como Flávio, só morre uma vez. Mas o espírito que habitava o homem que era conhecido como Flávio, ou a personagem Flávio, o ser encarnado que ficou conhecido com essa identidade social Flávio, esse ser interior, esse ser espiritual permanece. Vem o juízo, isso é, a avaliação, a prestação de contas perante a própria consciência e, mais tarde, o desenvolvimento dos seus valores em novas etapas, em novos processos educacionais, em novas experiências, habitando outras personagens, isso é, vivenciando outra experiência de identidade social, embora mantendo a mesma essência, o mesmo espírito imortal. Por isso, o homem só morre realmente uma vez, abrindo espaço para o juízo e, mais tarde, para novas experiências humanas, em outras vivências como homem, isso é, como ser humano, morrendo sempre uma vez, porque a fatalidade biológica da morte estabelece a prestação de contas do juízo que está em nossa consciência.